Eu tô aqui com a Kellen Lima, gerente de projetos da Budweiser Brasil, minha grande amiga, um prazer te receber. Obrigado por ter topado o convite. Eu que agradeço. Vou começar aqui com uma pergunta. A Bud tem um histórico de projetos ligados à música. Qual que é a importância dessa associação? Bud tem um histórico de conexão com a música desde sua história internacional. E nós temos globalmente duas divisões de interesses, vamos dizer assim, voltado pra música e pra esportes internacionais. Então a gente acredita que estar próximo da música é sempre estar próximo do que tem mais de efervescente na nossa cultura, sabe? Demais. E quais são os planos pro ano que vem? Vocês já podem divulgar alguma coisa? Tem algum spoiler? Aquelas, né? Eu acho que tem um grande desafio aí do ano que vem, tanto de entender as agendas dos festivais que a gente já apoia, tanto de entender como que vai ser esse híbrido, né? De casas com redução. Eu acho que o grande desafio vai ser como entregar um conteúdo de qualidade pras pessoas e também entender como que a gente se atualiza, né? Continua se atualizando dentro desse novo formato que vai vir. E qual que é a ligação da Bud com games? Vocês têm algum projeto? Então, nós acabamos de realizar um projeto que eu particularmente tô muito orgulhosa, que é um game chamado Bud NBA. Como eu te disse, a gente tem como um passion point também o esporte internacional e Bud patrocina globalmente a NBA. Então foi a maneira com que nós encontramos esse ano de já começar essa atualização, de como entregar como marca um entretenimento que fosse de fato bacana, sabe? Que é um gamezinho mobile ali, que você pode inclusive concorrer a prêmios se você jogar até o dia 18 de dezembro. Ui, bom saber. E 2020 tá sendo um ano muito digital, muito online, muito conectado, né? Como é que foi essa experiência de Budweiser em trabalhar nesse contexto digital? O que que vocês desenvolveram esse ano? Acho que esse ano foi um ano que a gente teve que reorganizar vários formatos e com certeza toda a parte digital é um desses lugares. Então, esse ano a gente conseguiu fazer algumas coisas bem legais, como o One Team Festival, que foi um festival que nós fizemos, era uma ação global de Budweiser em que a gente reunia arrecadações para profissionais da saúde. Então, aqui no Brasil nós fizemos uma programação que durou quase um dia inteiro, foi bem bacana. Algumas regionalmente, né? Algumas regionais trouxeram propostas de lives também. Então, a gente conseguiu também patrocinar pontualmente alguns artistas e iniciativas. E também como que todos esses nossos parceiros, como o patrocínio do Lollapalooza, como o apoio ao WML, o próprio Sim São Paulo, trouxeram essas novas possibilidades digitais também de Budweiser se incorporar e conseguir entregar pra galera. Você já contou um pouco pra gente sobre desafios, mas assim, vamos pensar num aspecto de 2021. o que você entende como o maior desafio, pensando em música, pensando em marca também? Eu acho que é bem esse cruzamento de formatos, sabe? Como que a gente consegue contratar um artista legal, entregar esse entretenimento de uma forma que seja boa tanto pro público, quanto rentável pro artista. Como que a gente consegue reorganizar toda essa parte de entretenimento que a gente tinha antes dentro das casas de show? Como que a gente consegue desdobrar isso pras pessoas, tanto entregando música quanto entregando esporte? Eu acho que é muito em relação ao formato. Eu sinto que a gente acertou muito no game, por exemplo. Eu acho que a gente tem que cada vez mais aprofundar essas pesquisas de formatos digitais, não só ficar preso a live, sabe? O evento sempre foi uma coisa de contato direto, né? Entre marca, entre público. Inclusive saudades. Muita saudade. Inclusive, como é que foi lidar com essa interrupção do presencial? A gente teve que lidar e aprender fazendo, sabe? Acho que ninguém esperava que fosse acontecer toda essa movimentação da pandemia. Então, eu acho que foi... A gente teve que ir lidando cada vez mais com esse formato do tipo, ah, a gente entendeu que a gente consegue entregar um conteúdo bacana por lives. A gente entendeu que a gente precisava aumentar a nossa presença digital mais próxima de alguns influenciadores, por exemplo. A gente assinou contrato com algumas pessoas que são... Que podem trazer um pouco disso pra gente também. Como a Emicida, como a Miliandola aqui em São Paulo. Então, acho que cada vez mais a gente vai ter que entender tanto que quais são as iniciativas que a gente tem que estar próxima, quanto quais são os artistas que a gente tem que estar próximo. Acho que cada vez mais a gente vai ter que fazer esse balanço. E também tem uma sensação muito de... Acho que uma ansiedade pelo futuro e o medo do futuro também, né? Como é que uma marca pode ajudar a gente a construir um futuro melhor? Eu acho que... A gente já tem vários dados explicando como alguns conteúdos de marca digitais eles viraram, de fato, um entretenimento. E eu acho que esse compromisso da marca vai cada vez mais de você entregar o que o público tá a fim de ver, mas com responsabilidade, com verdade, entendendo como você pode não ficar sempre usando os mesmos artistas ou as mesmas pessoas amplificando a voz de outras pessoas. Sim. É sobre isso. E falando um pouco sobre pautas inclusivas, pauta anti-racismo, pauta anti-LGBT-fobia, anti-transfobia e pensando num processo de maior igualdade, de maior... de maior igualdade, pra não usar a palavra diversidade. Porque a gente sabe que é um pouco complicado. Sim. As marcas têm um papel importante e elas têm uma necessidade de maior responsabilidade social hoje em dia? Com certeza. Eu acho que as marcas, elas não... Elas... Passou há muito tempo o lugar em que as marcas ficavam ilesas desse tipo de compromisso, que é uma coisa que a gente já tinha falado antes, né? Um compromisso que é básico. Você não ter dentro das suas redes sociais, não ter discursos de ódio, né? Não propagar discursos de ódio deveria ser algo básico. Mas acredito sim que as marcas, elas devam dar espaço pra vozes potentes. Então, às vezes, você tem uma pessoa que ela tem um discurso muito legal que pode agregar muito dentro de uma campanha, dentro de uma ação. Ou até mesmo trazer visibilidade pra aquela pessoa através da contratação. E eu acho que essa mudança, ela tem que acontecer dentro e também fora de todas as marcas. Eu acho que cada vez mais a gente tá falando em contratação de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIA+, de pessoas gordas, de pessoas trans. A gente tá falando de vários tipos de ações que as marcas têm que, de fato, entender que não é só importante você estar próximo dessas pessoas. É básico. Você precisa ter pessoas de vários pontos de vista, inclusive, pra enriquecer a própria ação, pra enriquecer o próprio discurso que a marca tenha. Não, demais. É falar sobre esses corpos, falar sobre essas vozes, para além do marketing também, né? Exato. Exato. Keren, queria te agradecer pelo nosso papo super rápido. Eu te agradeço. Foi um prazer te receber. É... E é isso. Tchau. 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 Tchau.